Jovem, pensa melhor, meu filho. Pô, mãe, jovem não pensa, jovem se liga. Tá bom, então se liga, pensa na bobagem que você vai fazer. Pô, mãe, pô, fazer plástico hoje em dia é super válido. Pra mim vai ser super maravilhoso. Vou ficar super jovem, sacou? É um lance super atual. Mas, meu filho, você tá ótimo. Ah, mãe, tô super caidado. Preciso ficar super em forma. É só uma esticadinha no ônibus tirar um pouco aqui, poxa, ali. Ninguém vai notar, mãe. É uma coisa super light. Tá bom, só você que pensa que ninguém nota. Nota sim todos que fazem, você que pensa. Pô, mãe, entra, mãe. Você tá por fora. Vê se cair a ficha, mãe. Pô, neguinho hoje em dia fica com a cara que quiser, mãe. Não viu o Michael Jackson? Queria ficar caveira branca e não ficou caveira branca? Você por acaso tem alguma coisa a ver com o Michael Jackson, jovem? Pô, não é isso, mãe. Michael Jackson eu já era. Eu ainda sou, mãe. Eu super sou. Você é super vaidoso. Isso é que você é. Jovem não é vaidoso. Jovem entra numas. Desculpa. Desculpa. Não vi que você tava saindo. Estava afim de te convidar pra gente dar uma chegada. Que? O meu é, pia, isso aí. Que? Quem vai? Que aqui? Ah, porra. Procurar pra tu. Pô, mãe. Numas não dá pra entrar.